Fala galera, Slugbombra aqui, e hoje trazendo a volta da nossa série de Monotype, vamos começar com o Monotype Poison, o símbolo do canal, pois bem, digamos assim que mano, a Sword and Shield não foi a melhor geração para o Monotype Poison, perdemos Stealth Rock, perdemos todos os Brown Types, Poison Brown Types, que basicamente eram Needle King e Needle Queen, e cara mano, e Stealth Rockers foram para o espaço, perdemos Nihilego, perdemos um monte, então eu diria que o Monotype Poison não está lá essas coisas, essa geração, mas vamos tentar jogar aí, começando pelo Gengar Scarf, Shadow Ball Sludgeway, Focus Blast e Dazzling Gleam, Defensive Packs com Tox Spikes, que vai ser a única Hazard que a gente vai jogar, Tox Substitute, Selezal para Stealth Types, porque esse aqui realmente é muito chato de enfrentar mano, Defog, Wizzing Galar, Black Sludge, Flamethrower, Sand Stream e Willow Wisp, para ir reazar de control, Defensive Vai ao Plume, porque a única coisa que eu consigo enfrentar é a X-Cadril, porque se não é a X-Cadril, dá 6-0 nesse time, e por fim, Choice Band Drapion aí, para dar o máximo de dano possível, e principalmente contra Pokémon do tipo Psychic, então bora lá jogar mano, Hum, pera, não, tá certo, tá certo, tá certo, eu pensei que eu tinha esquecido alguma coisa, aqui na gravação, mas tá certo, é, vamos enfrentar aí, mano, a Dragon, cara, ainda bem que eu tô com o Wizzing, cara, porque se não, tava mal, hein, vamos usar com o Drapion, para dar um, cara, eu acho que vai dropar um Specs caralhudo aqui, mano, Só que eu acho que é muito óbvio o Wizzing Galar, eu vou dar, é, exato, é muito óbvio o Wizzing Galar, ah, não, véi, Poison Jab, dá um Poison aí, mano, não, ah, ele é Leftovers, Vamos pro Pax, porque, né, é, ô, mas o cara tá, tá com tudo em dia, mano, Mano, eu vou, a minha, Play Gengar, Vamos ver se Scarf Dazzling mata, mata, glória, 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 agora não é pra você, mano, eu vou ter que o Wizzing, tá, porra, o spread do Wizzing fica zoadaço, mano, tá, porra, mano, ele vai pro Flapple, Ele não tem nenhuma entrada pra esse End String, no caso, né, ó, ficou confuso, vou pro Pax, porque meu Pax é Defensivo Físico, Grav Apple, e ele morreu pra Life, ó, ai, cara, eu vou pro Wild Plume, porque é, 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 Grass, né, mano, e eu, infelizmente, errou, É, não arranca tanta coisa, eu vou dar um Sleep Powder, porque, será que é Sepsipper? É, é Sepsipper, Aí, complica, né, mano, porque eu acho que ele vai dar um fucking Fire Blast daqui agora, Ele deu de Quake, mano, contra o Wizzing, O Wizzing, mano, O Wizzing é fado, a Levitética, mano, acho que a única coisa que faz o Monotype Poison ser um pouco, é, sabe, ser viável, É porque esse bicho existe, mano, porque é sinal, mano, Vou levar o Plume, Porque não é de Reto QO, Exato, Conseguiu entrar e dar Stank Zep, Ele, você não vai ganhar de Minus X1, cara, desiste, Desiste, mano, Vou, vai Flygon, Flygon deve ser DD, Ih, pegou Poison, Eu vou arriscar o Gengar, porque ele vai dar DD, Não, não, tanto faz, pra mim, literalmente, Ah, ele é Life Orb, Cara, O que que é o Dispd? Ah, vou pro, é, não precisava ter sacado o Gengar, Eu vou, vou pro Wizzing, Cara, sem entradas pro Wizzing, tá ligado, mano? Eu clico, nossa, Hydreigon, Hydreigon, pô, é, Stuny Edge, não vai arrancar muito, Eu ainda tenho Black Sludge, Dracozolt, Dracozolt é fácil, mano, fácil, 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 Errou! Vou dar Isla de Bomb, É, não arranca muita coisa, Agora o trabalho da Valeu Plume tá completo, mano, Tá completo, Fuck me, Hustle, é por isso que Hustle é ruim, gente, É por isso que Hustle é ruim, Primeira vitória aí, não foi das melhores, Mas, tudo bem, É, né, É porque o Wizzing, O One-Type tá muito forte nessa geração, Pois bem, Eu vou começar com o Drapion, Apesar de eu ter uma Valeu Plume, Porque, mano, Eu realmente quero dar a Knock Off na Rain, Desse Pelipper, mano, Porque sinal, mano, Eu tô fudido, meu parceiro, Então, Ah não, o Dampel Rock não é pra mim, Ele Scarf, Deu confusão, Ah, mas tá de boa, Porque eu tirei o Scarf dele, E eu espero não me bater de novo, Porque eu já mato o Pelipper, Não, mas tudo bem, Eu ia matar o Pelipper, né, Mas, tudo bem, Tudo bem, Sem problemas, Eu acho que eu vou tomar um puta de um Sweep, Mas, tudo bem, Vou com a Valeu Plume, Primeiramente, Eu não acho, Eu vou dar um Giga Drain, Porque ele deve ter Ice Beam, Não, eu vou dar um Sleep Powder, Porque se ele ir Dracovic, Ele vai me comer, Vai me comer, VEIVO, O da, O da Isla de Bombe, Ele vai Pelipper, Exato, Já mato isso, Vai entrar o Dracovic, Mano, Vai entrar o Gaira, Mas o Gaira, É, o da Max tá banindo, Então tá de boa, Eu não vejo muito, Que com o Gaira, Ah, Porque eu não tenho nenhuma Flying, Resistência, Mas, Tudo bem, Só se der Paralyze, Não, Tá suave, Opo, Eu vou arriscar o Celeste, Ou porque eu tenho o Protect, Não, Não vou não, Então vai pro Pax mesmo, Uh, Aí entrou o Monstro, Tá saindo a Jelo Monstro, Porra, Uh, É, Não é tão Monstro assim, Quanto eu pensava, Posso simplesmente clicar Recover, Mano, Eu vou dar um, Eu vou dar um Scaldzinho, Assim, Tipo, Aleatório, Porque, Eu posso pegar um Burn nisso, Se eu pegar um Burn, Tá Mac, Tá ligado, Dá um Burn aí, Na moral, Isso, Mano, Aqui é Poison, Mas eu tô jogando com Burn, 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 Mano, Eu tenho quase certeza que a minha, Vai pro me falar, Oi, E é o que eu vou fazer, Ah, Foi pro Curefish, A espécie de deficiência disso não é das melhores, Então eu vou dar Giga Drain, Vai Garados, Já é um Danos, Vou dar String Cep, Não, Você não vai se etupar, Desista disso, Você não vai se etupar, Eu vou ficar clicando Dragon D, String Cep é até, Apesar que ele tem 30 Dragon Dens, Tá bom, Tá bom, Mano, Ai, Cansei disso, Eu sou Max Death, Eu não vou, Eu vou tomar Whartquake, Eu vou rir, Não, Não vou rir, Mas eu vou aguentar, Pelo menos, Ah, Power Whip, Eu vou dar um Scalding, Porque mais uma vez, Né, Mano, Burn, Existe, Burn, Burn, Nossa, Tox Apex tá inspirado hoje, Hein, Mano, Porra, Tox Apex tá inspiradaço, Hoje, Hein, Mano, Nossa, Véi, Você tá louco, Só nos Burn sinistro, Véi, Mas eu tô dando Power Whip, Mano, Dragon Dens, Power, Bounce Power, Ripe Earthquake, É o set lendário, Cara, É, Beleza, Eu vou dar um Substitute, Pra ver o que ele vai dar, Ele é, Earth Power, Tá certo, Ah, Ele é, Como a Celesa não faz nada, Com Toxic nisso, Tá de boa, Entro, Qual vai o Plume, Clico, Giga Drain, E alguém morre, Dragon Vigil, Não faz nada, Dreadnought, Então, Meu amigo, Mano, Ainda bem que a Vioplume existe, Porque a Vioplume vai destruir esse jogo, Mano, Ô, Louco, Isso aqui é forte, Mano, Caralho, Pelo menos eu recupero a vida toda, Gareth tá queimado, Que o Fisch não é dos melhores, Dreadnought, Não acredito que me dê um NHK, Se o Dreadnought me der um NHK, Mano, É queimim capaz que eu perco esse jogo, Cara, Eu tô cansado, Vou o Weezing, Chega, Vou dar Strand Stream, Que é Step Ferry, Né, E esse Pest Attack dele não é exatamente ruim, Então, Eu já sei, Eu vou dar, Eu vou Packs, Porque, Se ele der o Bounce, Assim, Eu dou o mínimo de dano possível, Com o meu, O Weezing, Eu vou, Não, Eu vou dar Toxic Spikes, Porque assim, Eu obrigo ele a entrar com o Efish, Se ele entrar com o Dreadnought, Assim, Eu já, Eu evito, Porque, Ele poderia entrar com o Dreadnought, Dar o Swords Dance, E dar o Head Smash, E, 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 Exatamente, Eu obrigo ele aí, Agora, Eu vou pro Game, E, Vou clicar, 3x Shadow Ball, E, Já era, Mano, Mano, Eu vou, Não deveria, Mas, Eu vou arriscar, Se esse cara, Não era, Para ter feito isso, Ah, Tudo bem, Foi um, Foi um perdido, Tá certo, Olha, O cara foi, Que o Efish agora, E, Agora, Caralho, Mano, Esse Pest Attack do Efish, É bem bosta, Eu achei que ele era Head Smash, Mano, Não vou admitir, Não, Se ele fosse Head Smash, Mano, Aí nós teríamos um problema, Mano, Mas é que Focus Miss, É do, Nossa, A entrada pro, Pra Valpuma e Dredd, Não, Mano, Tá certo isso aí, Mano, E GG, Mano, Type Poison é isso, Né, Mano, Então, Bora mais uma, É você, Aos poucos, Né, E, Enfretando seus oponentes, Mas o seu Scarf Pelipper foi genial, Mano, A Scarf no Pelipper foi genial, Mano, Curti, Curti, A ideia, Mano, Curti a ideia, Porque a UG, Sim, Realmente pega os oponentes, De se prevenido, Apesar de ser, Em Monotype, Se comum, Eu sou mais fã do Specs, Porque o Specs, Mano, Como você não se espera, Mano, Ih, Rapaz, É Monotype fada, Rapaz, Ih, Nós temos um, Um, Problema aqui, Não, Obrigado, Drapion, Vou clicar, Após um, Deve, Sem, 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 Piedade, Cara, Sério, Mano, Eu não entendo, Eu não entendo essas plays, Mano, Tô enfrentando uns low ladder aqui, Os caras é sinistro, Mano, Tá, Mano, Drapion, Porque eu sou, Ghost, E aí eu volto pro Eizen, Porque o ataque é fada, Olha como é que é previsível, Né, Mano, Tipo, Ele deu dano, É bem merda, Vamos ser sérios, O trabalho do Eizen tá feito, Vou dar Strand Stream, Ela é obrigada, Nossa, Véi, Focus Blast contra o Monotype Poison, Sério? Eu vou dar Toxic, Porque eu sou Salesa, Vou dar Protect, Substitute, E a mesma coisa de sempre, Opa, Nossa, Brigando, Protect, Ui, Gostoso, Vou até clicar Flamethrower, Ui, Quase matou, E eu já tô com a vida inteira de volta, Vou dar Protect, Porque é óbvio que isso aqui é, Scarf, Vou, Derraper um GG, Easy, Eu vou dar Pjab, Mano, O Eizen, Tudo bem, O Eizen é defensivo físico, Mano, Não é exemplo de, Book, né, Eu vou pro meu Eizen agora, Ele é mais rápido, Beleza, Eu vou entrar com o Seleso, Porque ele não pode fazer nada, E vou dar mais um Toxic, Porque, Nossa, Vai o Creme, Beleza, Vou reciclar o Substitute de novo, Mano, Esse Seleso é muito bom, Exato, Não vai, Não vai, Eu vou dar Protect só pra recuperar Leftovers, E, Esse Sete é muito gostoso de Seleso, Mano, Eu odeio enfrentar Sete Substitute, Protect, E os caras e tudo, Mas é muito gostoso, Mano, Porque os caras da Rage Kit, Mano, Ai, Mano, Os caras da Rage Kit, Acabou, Essa aqui é GG, Mano, Próxima, Olha o Mano Poison, Mano, Deixando as pessoas injuriadas, Venenosas, E agora eu estou me enfrentando no Monodragon, Sério, Bem, Eu vou começar com o Drapion, Porque, Ah, Mano, Se ele começar no Ivern de novo, Eu só vou clicar esse Fang, Mano, Foda-se, Oh, Rapaz, Cara, Ah, Ele vai, Eu tenho, Mano, Eu vou o Easy, Não, Quer saber, Eu vou clicar, Exato, Eu sabia que ele ia clicar Specs, Vai lá, Amostra de entrada aí, Só se flintar, Mano, Não, Tchau, Hydreigon, Uhum, Neuver, Eu at-speed alguma coisa, At-speed bastante coisa, Eu vou pro meu Easy, Porque, Né, Eu e o Turn, Beleza, Aqui o cara se flint, Tchau, Falou, Valeu e Falou, Dragapult, Né, Mano, O meu maior problema é o Dragapult, Mano, Sério, O cara já mandou uma provocação aqui, Eu não caio nisso, Pra mim, Tanto faz, Se der certo, Se der errado, Vai Dragapult, Mano, Tipo, Tudo bem que é Specs, Mas, Eu sou fada, Mano, Tipo, Será que vale a pena mesmo, Tudo isso? Cara, Tipo, Opex, Mano, Se eu, Eu quero dropar um, Um, Recaine, Esse é Leftovers, Ah, Meu pai, Isso fica difícil, Noivern, Pra mim, É o meu maior problema, Eu precisava dar uma porrada nele, Assim, Sabe, Dá um Scald Burn aí, Por favor, Isso, Tox Apex, Tá inspirado hoje, Mano, Eu vou sacar o meu, Easy, Engalar, Cara, Eu vou entrar com o Gengar, Vou clicar, Desinglin, Porque, Mano, É Scarf, Se ele é ofensivo, Eu acredito que não vai dar, Um hit kill no Gengar, Não tão fácil assim, Esse cara, Tá falando, Mano, O meu maior problema, É esse Noivern, Eu acho que ele entrou com o Dragapult, Só pra isso, Mas beleza, Pode dar, Pode ser eu fale igual a um, É menos um on, Ah, Ele deu o dono do, Recaine, Boa, É que eu acredito, Que num contra um, Mano, Dos mons aí, Eu tenho vai a plume, Então eu já sei, Da capacidade, Exato, Strength Cep, Será que ela é imune a Strength Cep? Não, Nossa, Eu pensei, Eu pensei, Eu ia dar Sleep Powder, Mano, Vou dar Sla de Bomb, Vou dar aquele Poison, Que eu acredito que vai dar, Noivern, Beleza, Como isso aqui é meu wincon, Dessa vez, Eu vou Pax, Eu vou dar Recover, Ah, Eu sabia que ele ia dar Taunt, Será que eu, Eu vou sacar o Drapion, Drapion já não faz mais muita coisa, Enquanto o Gudra, Vai ser no Grito, Mano, Vai ser no Grito, Vou entrar com o Gengar, Vou dar o Desingling, Cara, Eu não acho que o Urquen vai matar, E eu acho que, Mano, Esse dano, Vai ser pelo menos do Scald, É, Não, Ih, Rapaz, Ih, Rapaz, Olha o cara chocando aí, Galera, Eu vou pro Pax, Porque se ele tentar, Dropar um Drapion, Eu tenho o set do meu, Selezon, Então, Eu vou acertar uma, Toxic Spikes, Pro Gudra, É, Já é, Eu vou tentar acertar, Acertar mais uma, Mas tá de boa, Porque, Eu tenho o Selezon, Eu vou dar, Strength Sepp, Não, Pra mim de boa, De boa, Sepp Seipper, Quem eu saco aqui agora, Mano, Cara, Como o Gengar tem Desingling, Eu vou dar Slug Bomb, Eu só quero enfraquecer isso, Earthquake, Nossa, Nossa, Que play bosta, Uhum, Vou dar, Protect, Substitute, Uhum, E eu consigo deixar ele na range, Por causa da Dox Spikes, Tá certo, Protect, Vou dar, Substitute, Hum, Errou o Russell, Putz, Pra quem falou que ia cagar no meu time, Mano, Putz, Mano, Isso é muito triste, Olha, Estou triste com umas coisas dessas, Véi, Pra quem fala, Aqui ó, Eu vou deixar bem minha frasezinha aqui, Ó, Ó, Pupi, Gompi, Pupi, Ainda tá escrito errado, Mas, Beleza, Pra quem falou que ia cagar no meu time, Mano, Que é monopoison, Porra, Você tá falando com um cara que tem um mascote e uma cobra, Mano, Porra, Me respeita, Caralho, Você tá falando com quem, Mano, Tá falando com quem, Que é, Que é, O cara joga de poison desde que, Sei lá, Mano, Sei lá, É com poison desde, Sei lá, Agora o monopho é embaçado, Né, Embaçado, Vou começar com o drap, É o meu, Sempre o mesmo lead, Véi, Eu só quero entrar com o touro, Pra tirar o item dele, Mano, Porque vai ser embaçado, Não, Vou dar pro Joyce Band Earthquake, Nossa, Quase, Quase meu amigo, Quase meu amigo, Minha entrada, Não, Não, Eu tenho pecs, Calma, Quase viscagada, Quase, É, Não é exatamente a entrada, Mas, Melhor que nada, Né, Caralho, Mano, Olha esse dano, Véi, Esse pecs, Certeza, Mano, Uh, Rapaz, Daí cê me lasca, Tem taunt, Essa é a naenteusa do taunt, Ah tá, Beleza, Eu vou ser leso, Porque, Né, Infelizmente, Não tem, Não há o que ser feito, Vou dar toxic, 328, É foda, Vai, Deve ser foda, Dar revendido, Que eu nisso, Ai, Ai, Eu vou dar, Protect, Mano, A minha chance, Vai ser um Double Protect, Ou Fire Blast, Missar, Não, Posso clicar, Frame Trauer, Só pra dano, Só pra dar um dano, Exato, Melhor do que dar Double Protect, Falhar, Essas merda todas, Bem, Eu vou entrar, É Fire Blast, O que? Eu vou dar Scald, Simplesmente, Porque, Eu não quero arriscar meu Gengar, Meu Gengar é o Incon, E até mesmo, Se eu entrar na frente, O Drapion, Entrar na frente, Do Torque, Conseguir entrar livre, Com o Drapion, Mano, Já é uma, Já é uma porrada, Puta, Minha janela do quarto tá aberta, Calma aí, Gente, É porque, Quando fica, Começa a entrar bicho, Aqui onde eu tô, Então, É por isso que eu, Vou dar Tox Spikes, Vai dar Wisp, Quero ver se ele é Choice, Porque senão, Mano, Essa Tox Spikes, Vai ser letal, Contra o time dele, Mano, Scald, Ele não é, Eu já sei o que vou fazer, Eu vou dar Tox Spikes, Porque, Provavelmente, Eu acho que agora, Vai estar mais rápido, Vou entrar com o meu Gengar, Vou entrar com o meu Gengar, Eu não, Eu não, Eu não acho que nenhum golpe, Ele tem a vá me matar, E eu consigo dar, Shadow Ball tranquilo, Exato, Mano, Nunca que um Torco, Vai ser mais rápido, Que um Gengar Scarf, Mano, Só se for, Sei lá, Torco mais seis, Tá ligado, Tem que ser um, Nível desse, Charizard, Num, Cara, Por precaução, Eu vou Pex, Né, Porque, Eu instalei, Simplesmente é isso, Eu instalei, Vou dar, Recover, Na Eteus, Não está tão forte, Porque, O sol vai acabar, Ii, Caralho, Não está tão forte, Porque o sol vai acabar, Então, E ela, Ela está com Toxic, O único problema, Ela entra no Fire Blast, Ui, Charizard está muito forte, Socorro, Acabou o poder dele, Eu vou dar um Scout, Porque eu acho que ela vai entrar, Vai entrar com a Nine Tails, E qualquer dano, É super importante na Nine Tails, Eu dei Scout, Justamente para ela não poder me dar Encore, Porque se ela me der um Encore, Agora ela me prende no Scout, E Toxic vai acumulando, 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 O louco, Vai, Ela vai para o jogo mesmo, Em mano, Quero saber, Qual que é o último golpe dela, Não seria uma boa, Para ele perder o Pex, Aqui agora, Hum, Quem faz, Eu acho que o Weezing, O Weezing é o que faz, Menos alguma coisa, Aqui, Acho que ela vai dar, Um ataque de fogo, Mano, Meu Pex tem que aguentar um, Não é possível, Exato, É um, É um fucking Pex, Mano, Beleza, E aí, Eu só dar Regenerator, Vapo, Vai, Ah, Mas vai dar no mesmo, Porque eu vou, Eu vou ter que sacar alguém, Para o Jarizard, Tá ligado, Mano, Esse alguém vai ser o Weezing, Porque ele tem, Só ataque de fada, Tem todos os ataques de fogo, Descarar e tudo, Eu volto, Pex dou, Recover, Cara, Vai ficar embaçado, Para ele, Enfrentar, Nossa, O Toxapex, É um bom, Complicado, Para ele, Mano, Mano, É top demais, Mano, Nossa, Tá louco, Celeso, Ali, Toxic, Mano, Toxic, Letal, Celeso, Uh, Ele vai, Colossal, Mano, Eu tenho um golpe, Vezes quatro, Para você, Só se você for, Steam Engine, Lenda, Não, Cara, Não, Eu vou continuar, Com essa merda, Você não vai, Me impedir, Você não vai, Me impedir, Não vai, Eita, Ah, Mas você tem, Nossa, Seu Quake, Aí, Tá, Tá fraquinho, Mano, Cara, Você precisa, Melhorar, Mano, Porque seu Quake, Tá bem fraquinho, Você não vai, Dá Rapid Spin, Mano, Você não, Vai dar Rapid Spin, Você tem Leftovers, Eu acho, Que você vai, Ficar com 1%, Na próxima vez, E eu acho, Que você vai, Dar um Quake, Agora, Porque você já, Percebeu, Que eu vou, Ficar clicando, Tóxico, 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 Não, Você não vai, Fazer, Nossa, Eu errei no cálculo, Achei que ia, Ficar com 1%, Mas de boa, Não tem problema, Não tem problema, Porque, Eu dou Scald em você, Se você der, Não, Eu vou dar uma doble no Vell Plume, Porque se você der War Charge, Tem chance do, Bulldozer, Life Orb, Bulldozer, Sério, Mano, 317, Cara, Eu não vou speedar ninguém, Então, Se eu tenho uma chance, Essa é agora, Se eu tenho uma chance, Nossa, Que play foi essa, Mano, WTF, Bro, WTF, WTF, Ah, Mas eu não tenho líbero, É verdade, Cara, Eu vou, Vou pro Packs aqui, Mano, Porque, Para o Ball, Eu vou dar Scald, Mano, Se ele entrar com Arcanine, Só preciso dar range, Pro meu Gengar, Clicar, Shadow Ball, Shadow Ball, Shadow Ball, É Choice Band isso aí, Não sei não, Mano, Não, Tá suave, Pelo dano, Nossa, Mano, Eu não acredito que o Scald do Packs, Seja tão fraco assim, Né, Mano, Sério mesmo, Mano, Sério mesmo, Que é tão merda assim, Mano, Eu vou sacar o Draper, Chega, Eu não vou, Eu não vou ficar perdendo, Eu vou, Eu vou acabar logo com isso, Tchau, E, Dead Wave, Acabou, Mano, Chega, Meu Packs, Oh, Caralho, Oh, Ele assalta o Vesta, Que beleza, E agora que era minha garantia contra o Arcanine, Talvez nem tanto, Porque eu não sei o dano, Mano, Eu sou max defesa, Duvido que o Bulldozer vai fazer alguma coisa, Sério, Mano, Oh, Caralho, Eu posso ter chocado essa partida, Por causa de pressa, Mano, Ele tem Morning Sun, Mas, Vamos ver, É esse, Meu Recover contra o Morning Sun dele, Mano, Ih, Não arranca muita coisa, Não arranca, Comparado ao meu Scald, Não arranca, E a gente vai, Vai ficar nessa, De, Scald, Bulldozer, Scald, Bulldozer, Scald, Bulldozer, Bulldozer, Não arranca, Nossa, 27% é, É ridículo, E eu ganhei nessa, Star Wars, Mano, Você tá, Mano, Você tá falando com o Toxapex, Mano, Sério mesmo que você quer, Brincar de estalear com o Pex, Mano, Sério mesmo, Mano, Uma hora, Seu Morning Sun, Acaba, Mano, Uma hora, Seu Morning Sun, Acaba, Mano, O que, Gritou? Scald? Não, É Life Orb mesmo, Então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado desse Monotype Poison, Eu choquei um pouquinho ali, Porque era só clicar depois Shadow Ball, Mano, Mas, Acontece o que a pressa não faz, Tá ligado, Mano? Mas é isso, Espero que vocês tenham gostado, Se você gostou desse, Se eu gostei, Ajude mais com ela a crescer, E minha determinação, Comenta sempre alguma coisa aqui embaixo, Sempre que eu posso ler, Respondo todos os seus comentários, Vou ficando por aqui, E fiquem ligados aqui, No Sledge Bomber, Tenha um ótimo dia,